Música Oi moça, boa tarde. Quando que tal o pão? Dez reais. Eu vou querer levar um. Pode colocar esse aqui. Vai ser dinheiro ou vai ser cartão? Não, obrigada. Obrigada. Alô? Oi amor, tudo bom? Quer goma? Onde é que eu vou arranjar goma pra fazer tapioca uma hora dessas? Tô vendo a mulher bem ali, aquela que me atendeu ontem. Lembra que eu te falei que me atendeu super mal? Tá, eu vou ver como ela vai me atender hoje, né? Se ela vai me atender bem. Tá, daqui a pouco eu chego em casa. Tchau. Oi moça, boa tarde, tudo bom? Quanto que tá a tapioca? Tá cinco reais que você vai querer. Mas como é que ela foi preparada? Tudo certo? Porque eu tenho problema com a alimentação. É porque é assim, né? Só tem essa. Se tu quiser levar é agora. Tá cinco reais. Se não quiser, é melhor porque tá passando gente, cliente... Beijo. Obrigada, tá? Ah, atendimento é tudo. Desse jeito você vai perder todos os seus clientes e pior, vai ficar falida. Obrigada.